Vamos falar de educação. Governador Valadares é reconhecida no leste de Minas como uma cidade universitária. Entre as muitas instituições de ensino presentes no município, está a Universidade Federal de Juiz de Fora. A instituição se organiza para a construção de um campus universitário. Olha a reportagem aqui, pode balançar. A UFJF iniciou as atividades na cidade em novembro de 2012, com a expectativa da construção de um campus avançado que possibilitaria a oferta de mais vagas na região. No entanto, passados mais de 10 anos de sua implantação, o tal campus avançado ainda parece um sonho distante. O campus governador Valadares iniciou suas atividades em 19 de novembro de 2012. Logo quando a instituição se instalou em Valadares, nós não tínhamos um espaço próprio para funcionarmos. Em 2013, iniciaram as obras do nosso campus no terreno denominado Miura 4. Por questões relativas à falta de recurso e questões jurídicas, a obra foi paralisada em meados de 2014 e desde então essas obras não foram retomadas. Atualmente, a UFJF em Valadares conta com mais de 3 mil alunos e cerca de 480 servidores efetivos. Como o campus nunca ficou pronto, estudantes e funcionários precisam se deslocar por diferentes pontos da cidade, já que as salas de aula e os escritórios administrativos funcionam em 11 pontos distintos do município. A falta de estrutura gera um gasto de cerca de 8 milhões de reais por ano com aluguéis. Aproximadamente 63 milhões de reais já foram investidos na construção do campus, que nunca ficou pronto. O diretor-geral da UFJF em Valadares explica que para que as obras sejam retomadas e concluídas, é necessário a instalação de uma infraestrutura básica na área da universidade. Ele explica ainda que já há recursos disponíveis para a retomada das obras. Hoje nós não temos a perspectiva ainda de retomada dessas obras por falta de orçamento, mas mesmo com orçamento existe uma demanda real de infraestrutura urbanística até a região. É mais do que necessário que se tenha uma estrada com acesso e que no futuro a prefeitura disponibilize transporte público para que as pessoas possam frequentar o local, mas também é necessário a disponibilidade energética, de energia elétrica, água e esgoto. Isso de forma a complementar a nossa demanda por orçamento para a retomada das obras. Existe uma estimativa feita pela nossa equipe técnica por volta de 140, 150 milhões de reais. Isso para que nós tenhamos condições de implantar a nossa sede administrativa e alguns cursos no local. Atualmente, a UFJF oferece todos os anos 800 vagas de graduação e 40 de pós-graduação. O número de vagas poderia ser ampliado se a sede própria da instituição já estivesse pronta. Enquanto isso, permanece a expectativa para o fim da novela envolvendo a construção do sonhado campus avançado em Governador Valadares. O problema diz que a gente vai lá... Deixa eu falar depois. Tem a nota aqui? Em nota, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por meio do Departamento de Estradas e Ações Distritais, informa que vai enviar uma equipe ao local para verificar a informação e tomar as medidas cabíveis. Em relação ao campus Miura, a Semig já repassou todas as informações necessárias que foram solicitadas pela UFJF, que ficou de analisar internamente o assunto e, caso necessário, retomará as conversas com a Semig. A Águas de Valadares informa que, em levantamento realizado, apurou que a Universidade procurou o SAAI no passado e recebeu a viabilidade com as condicionantes. Portanto, compete ao empreendedor dar sequência ao processo. A Águas de Valadares destaca que se coloca à disposição para eventual negociação e reforça que se mantém à disposição da população por meio de todos os canais de comunicação. Aí são as notas das instituições citadas aí, autarquias, poder público, citadas aí nessas... Empresas citadas aí nessa reportagem. Aí está dada a nota. Agora, o meu comentário, pode vir comigo aqui, o diretor, é o seguinte. Quando vai fazer o lançamento da Pedra Fundamental, a gente vai, né? Tem uma solenidade, tem um evento, a gente cria uma empolgação, né, gente? Dez anos que a obra está paralisada. Dez anos! Ah, ninguém aguenta isso, não. Entra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.